E aí galera, tá começando mais um programa Bolt TV, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na nossa TV Santa Cecília, com vários reprises durante a semana, e como não podia deixar de ser, São Paulo Bolt Show 2018. Ó, pra você ter uma ideia, no ano passado os caras venderam 330 embarcações, cara. Só em São Paulo, o movimento tá a mais de 5 bilhões de reais no mundo náutico. Aliás, com muita honra, faço parte do Fórum Náutico Paulista, estamos movimentando aí, fazendo estatísticas, pra saber quantas oficinas tem, quantas marinas, restaurantes, tudo pertinente ao mundo náutico. Fórum Náutico Paulista e São Paulo Bolt Show 2018. Bora entrar ver as novidades? Fórum Náutico Paulista e São Paulo. Galera, programa Bolt TV, São Paulo Bolt Show 2018, dando um rolê aqui, e os caras ainda me pagam pra trabalhar com isso, hein, Vinícius? Que moleza, né? Adoro, já cheguei aqui, já cozei um monte de amigos, já cobrei. Aliás, cozei com o Hamilton e eu falei, o Hamilton dá oca, hein, e já falei de você pra ele, a gente precisa juntar, fazer esse link. Vamos tomar um café com ele, ele vem aqui, já vem conhecer também. Tá aí, tá ele e o André, que é o Cabeça da Venda. Então tá na hora de você me apresentar, né, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E o Wilson, cara, bom tê-lo aqui no programa Bolt TV pela primeira vez. É um prazer enorme pra mim, tanto pelo Vinícius, como pela honra de participar do programa. Dura aguentar o Vinícius, né, fala aí, cara. A gente faz uma força, né, no final vale a pena. Bom, o Vinícius, ele já tá há um tempo elaborando um produto que cada vez mais vai se aprimorando, aprimorando, aprimorando. Eu já tô, o meu barco tá na segunda fase do piso. E aí surge, eis que surge fibra ótica com o Wilson, na fase da fibra ótica. Era aquela ideia que a gente comentou no primeiro programa contigo, acho que tinha lá uma parte que a gente falava que eu queria fazer um piso que acendi, alguma coisa, trabalhar com iluminação e tal. E na pesquisa, durante esse tempo todo, fui procurando, até que achei, encontrei o pessoal da Fasa, que produz fibra ótica, toda a estrutura, equipamento, material, enfim, e dão todo o suporte técnico também. Não basta você só comprar o equipamento, depois ter problemas no uso e na instalação, né. Então, juntou legal, tive a assessoria toda que eu precisava, funcionou muito bem, e aí criei, consegui fazer a minha ideia acontecer juntando o meu produto com o produto deles. E aí nasceu esse brinquedo aqui, todo colorido. Como é que foi desenvolver esse produto junto com a DecBow? Ah, foi muito bacana. A gente trabalha com efeitos luminosos em fibra ótica há 28 anos no Brasil, é uma empresa que tá acostumada a trabalhar com projetos especiais, mas a gente nunca tinha feito nada parecido com isso até então. Então veio o Vinícius com toda a criatividade dele, a gente comprou a brincadeira na hora, e procuramos tentar ajudá-lo o máximo possível, né, e foi uma parceria muito bacana. E ajudaram, foi legal pra caramba. Fluiu super bem, as ideias fluíram bem, ele é um cara super disposto, e a gente gosta de comprar o desafio, é uma especialização da empresa desenvolver projetos, e foi super bacana, e tá aí o resultado. Vinícius, você me mandou um vídeo, se você autorizar, eu põe no ar. Você não autorizar, eu vou pagar uma de mal educado. Vai dar uma de mal educado, ou seja, o apresentador põe o cara na parede, aquele outro piso que vai acender as juntas, como é que tá aquele projeto? Aquele projeto tá em andamento. Vai pôr semana que vem no meu bar. É, brinco. Fala ao vivo com o cara, e olha o cara. Ele também tá em andamento, mas aquele já não é fibra ótica, aquele é um LED neon, então eu preciso de mais cuidado, porque eu não tenho o apoio técnico todo, o respaldo que eu tenho da fase. Olha o Wilson, tá com moral. Exatamente, porque quando você lança um produto e faz alguma coisa, que nem o meu, todos os produtos que eu tenho aqui, a cola, por exemplo, eu pedi pra engenharia da 3M especificar a cola certa. Se der um problema, eu tenho uma retaguarda. O material que dá maciez pro produto é um EVA, mas não é qualquer EVA. Eu vou na fábrica de EVA, eles têm... EVA tem uma variação enorme de acordo com a composição dele, então eu tenho um EVA com a característica que eu quero, fabricada do jeito que eu quero. O LED neon, o produto existe no mercado, mas eu preciso de um importador que me dê garantias e que me dê um respaldo técnico pra eu poder vender pro cliente e ter certeza que eu vou ter um pós-venda tranquilo. Se tiver defeito, vai trocar, se tiver defeito, vai me dizer porque deu defeito. Então ainda tá em desenvolvimento. Eu preciso, enquanto eu não tiver segurança pra poder saber que eu tô entregando algo, que eu vou poder resolver se der algum problema, porque problema qualquer coisa pode dar, você tem que dar garantia de tudo. Se tu comprar um Bentley, que é um super carro, tem garantia. Por quê? Porque pode dar problema. O que interessa é você ter uma empresa que tá lá pronta pra te ajudar, né? E eu tenho que passar isso pro meu cliente, eu só consigo se os meus parceiros passarem também. Então ainda é projeto, tá em teste, vai ser feito um barco. Vou testar no meu, Deus. Teste. O teu já foi o primeiro, toda hora é teste no teu, teste no teu. Calma, tem nem o último piso que eu te coloquei, você nem navegou, tá seis meses reformando o barco e não põe na água aquilo, pô. Mas, então ainda tá devagar aquela parte. Tô com a fibra ótica mais tranquilo. Até porque é um assunto recorrente em todos os grupos de náutica, viu, Wilson? O mundo náutico carece de pessoas sérias, assim como o Vinícius, como você, que dê assistência, que dê um pós-venda. É muito curioso o mundo náutico e a gente tá batalhando pra restaurar e reestruturar essa pegada. O Fórum Náutico Paulista tá ajudando bastante com isso, foram feitas pesquisas pra saber quantas náuticas tem no estado de São Paulo, quantas oficinas, tudo. Tudo era racismo. Ah, eu acho que tem tantas... Hoje não. Hoje já tá feita uma estatística, acho que isso favorece você, favorece a mim, favorece a todos. Sim, favorece o mercado em geral, melhora tudo, né? Você tem muita gente que poderia ter um barco e não compra porque tem medo. Ah, isso vai quebrar, dá problema, não sei o que fazer. Então você não tem muita segurança quando não é do ramo. Depois você entra e a gente que tem sabe o quanto sofre. Eu tô esperando o meu eletricista desde fevereiro e ele não vai lá também. Então é complicado. Então se você organizar melhor esse mercado, você consegue aquecer mais ele, sem dúvida, como qualquer mercado. Bom, a gente tá gravando aqui no barco do André Janine, aqui com a Sedna. Se liga no que esses dois caras aprontaram no piso desse barco. Se liga aí. Se liga aí. Se liga. Se liga. Se liga. Se liga.